E a convívio que não tem substância, um dia é arroz, outro dia é milho, não tem condições não, não tem nem posse pra trabalhar. A gente entra em um serviço, entra em outro, não tem tempo de descanso, é 24 horas trabalhando, mas, moço, 60 dias trabalhando aqui e não entrou um tostão por lá do meu bolso. Eu nem fui na minha casa, tio, sabe o que eu acho? Nós viramos propriedades. Vamos conversar. Eu já tô há mais de 20 dias fora de casa, minha mulher tá grávida, eu disse aí que voltar, eu falei, que me voltei ainda. Como é que elas vão fazer, homem? Olha, eu acho que nós estamos virando a escrava, hein, homem? Será, homem? Eu acho que sim, homem. Deixa eu te contar aqui. Ah. Não tem se uma melão? É. Não mataram o homem? É. E sabe por quê? Porque eu tento fugir daqui. Ah. O negócio tá difícil. Ninguém sabe onde a gente tá, então. É no meio do nada. Tá difícil de passar. Eu acho que é verdade. Nós viramos dois caras, dois caras. Mas que conversa é isso aqui? Vocês vão a trabalhar, seus vagabundos. Vagabundo. Para com isso, seu ator. Nós não somos sua propriedade, não, homem. Mas o que que é isso? Esse vagabundo. E você é um outro malandro? Eu vou dar uma tunda no vocês. Os inapjentes de malandro vivem aqui comigo. E eu vou embater nisso. Sai pra lá. Nós não somos sua propriedade, não. Vagabundo não, seu Tonho. O único vagabundo que tem aqui é o senhor. Trouxe nós pra trabalhar aqui. Só tem arroz branco. Nós dormindo num colchãozinho. Tem umas bruxurinhas. Não tem cobertor. Só arroz branco. Eu disse pra minha esposa Maria que eu voltava em 20 dias e nada. Até hoje. E aquele lugar que a gente dorme lá, é só umas folhas seca, tampando os turrão de terra. Quando eu acordo, eu acordo todo quebrado. Aí, tá vendo? Cali-se vocês dois. Aqui ninguém fala de mim, não. Por que eu mato, não sei. E você, seu vagabundo, é um cagão. Não vale nada. Largou a família, tô achando fome. Aqui cê tem arroz, cê tem feijão. Aqui cê come, vier que dorme. Tá achando que é o que é? Cê está querendo elevar uma tunda. Eu vou bater no cê esposa até cês mijar na carta, cambada. Não jogue o vizinho, vai embora não, malandro, velho. Eu conheço gente da laia do cês. Não vai embora. Tem de ir, vim lá comigo. Vai pagar o que deve. Agora eu vou bater no cês até cês cagar na carta. E agora!